E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito da promoção de lançamento do Poco M3 Pro 5G, junto com as especificações, quais novidades esse modelo vai trazer, e por fim, eu vou fazer a comparação com outros modelos que você pode acabar importando nessa mesma faixa de preço que ele vai ser lançado, ou um pouquinho acima, e também dando a minha opinião, se compensa ou não, e para qual tipo de usuário eu recomendo. Então fica até o final desse vídeo que ele vai ser bem completo. E se você não conhece, esse aqui é o canal Importando da China, e como o próprio nome do canal diz, a gente fala sobre importação e também tecnologia no geral, como smartphones, smartwatches. Se você gosta desse tipo de assunto, se inscreve aqui embaixo e também deixa seu like, porque isso ajuda demais o meu trabalho aqui no YouTube. Bom pessoal, vou começar mostrando para vocês, falando as principais especificações, as principais novidades, lembrando que eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para essa página aqui, que é a página principal, onde você vai conseguir ver informações tanto sobre a promoção, sobre preço de lançamento, cupons que você vai ter que aplicar para chegar no preço de lançamento, como também tem informações sobre o celular em si, sobre as novidades. Bom, vamos começar falando sobre a principal novidade, que eu acho que é a principal, porque até carrega no nome dele, que é o 5G, a tecnologia 5G. Eu não sei se para nós aqui do Brasil isso é tão relevante assim, até porque a gente não vê tantas notícias de que vai chegar daqui a alguns meses, daqui a um ano pelo menos. Outra grande diferença é em relação ao processador Dimensity 700 do MediaTek. Pessoal, esse processador é um processador bom, eu sei que tem muita gente que tem processador, tem preconceito com esse processador da MediaTek, porque é da MediaTek, carrega um preconceito, mas pessoal, vocês podem ficar tranquilos em relação ao desempenho dos Dimensity, que eles estão vindo com bom desempenho, e além do mais, eles não estão esquentando. Você pode dar uma olhada, o último que eu acabei testando foi no Realme 7 5G, eu já fiz vídeo aqui no canal, e ele é um dos celulares que menos esquenta para você realizar suas atividades pesadas, de jogos, de enfim, alguma edição de vídeo que dá para fazer pelo celular. Qualquer atividade mais pesada, esse processador consegue entregar o desempenho e sem esquentar, ele fica até que morno. E em relação à pontuação de AnTuTu, se ele vai rodar os jogos para a galera que curte essas coisas, pelo que eu dei uma pesquisada, esse processador vai conseguir trazer, esse celular em si mesmo, vai conseguir trazer mais ou menos 320 mil, 330 mil pontos no AnTuTu. Então você pode ficar tranquilo em relação ao desempenho em jogos, que ele vai rodar todos os jogos dessa atualidade, pelo menos, por enquanto, numa boa. Bom, aqui a gente tem outra novidade, que é em relação à tela de 90 Hz, com atualização de 90 Hz, está diretamente ligada com processamento, para aquela galera que curte jogar, mas enfim, para a galera que joga, eu não tenho tanta certeza assim, resumindo, se ele vai conseguir rodar a 90 Hz com esse processador, eu teria que ter ele em mãos para afirmar isso para vocês, beleza? Aqui a gente tem mais uma especificação, que é uma tela Full HD Plus de 6.5 polegadas. Pessoal, um detalhe muito importante é que essa tela não é um Super AMOLED, não é AMOLED. Então essa tela de 6.5 polegadas Full HD Plus é uma tela de IPS. Outra característica são três câmeras. Infelizmente só são três câmeras, porque faltou a câmera grande-angular. Ele tem um sensor de desfoque, a câmera principal sempre vai ter no celular, né? E o sensor de macro. Acabou faltando mesmo o sensor de câmera grande-angular, que eu acho, na minha opinião, que faz um pouco de falta, né? Quando você está tirando foto da galera. Ultimamente não está dando por conta dos motivos óbvios que a gente está passando. Mas fotos mesmo que você quer tirar de um ambiente que está um pouco apertado, ou quer pegar um pouco mais o campo de visão, você não vai ter esse recurso aqui nesse celular. Aqui ele fala da bateria de 5.000 mAh com carregamento de 18 watts. E aqui umas outras características, algumas funções a mais que tem de padrão no celular Xiaomi, né? NFC, o sensor de digital nas laterais. Ele tem o conector 3.5mm para fone de ouvido. Eu vejo que tem muita gente que se importa com isso. Então pode ficar tranquilo se você gosta de utilizar os fones com fio. E sensor de infravermelho e Bluetooth 5.1. Bom, essas são as principais características, as principais informações desse modelo. E agora eu vou falar um pouco sobre o preço de lançamento. Depois no final do vídeo eu vou explicar para vocês como que vai dar para chegar nesse valor. Como que vai funcionar. E eu vou falar do preço de lançamento pessoal, porque aí eu já vou começar a fazer as comparações. Para a gente ter uma base de quanto que vai sair esse celular. Vocês podem ver que aqui no começo da página está por 169 dólares a versão de 4,64. E vai ter uma versão de 6 GB, bastante interessante, né? Essa possibilidade. Com, é, por 189 dólares. Porém, se você desce, aqui na página tem a sessão Brasil, que vai começar a promoção 4 horas da manhã. Eu já vou explicar isso em seguida. Que vai estar saindo pelo preço de 144 dólares na versão de 4,64 e 164 na versão de 6,128. Vamos pegar sempre a versão mais barata para ter uma relação, uma base de quanto que vai estar saindo a versão mais barata, né? O dólar do AliExpress está saindo mais ou menos 5,60 na data que eu estou gravando esse vídeo, dia 19 de maio. Só para vocês terem uma noção. A gente está falando de um celular de 800 reais. E para comparação, para chegar na conclusão, se compensa ou não pegar essa pré-venda do Poco M3 Pro, eu coloquei em comparação o Redmi Note 10 e o Note 10 5G, porque eles estão praticamente na mesma faixa de preço. Eu vou mostrar aqui para vocês, eu estou no nosso canal de promoções e cupons do Telegram. O primeiro link aqui embaixo na descrição. E hoje mesmo teve uma promoção na Amazon, que eu achei até interessante. Amazon Brasil, o celular já está aqui no Brasil. Do Note 10, 4GB de RAM e 64 de armazenamento por 1.298. Eu achei um preço bem interessante, porque você não vai ter que pagar taxa, não vai ter que esperar chegar, né? Não tem risco de multa. Enfim, até para a galera que é do estado de Minas Gerais, né? Que tem a cobrança do ICMS, com certeza compensa mais comprar aqui no Brasil. Agora, galera de outros estados, aí talvez compensaria mais a importação. Mas, pessoal, vocês podem ver o Note 10 versão normal, 1.298 aqui no Brasil, para importação 950. E o Note 10 5G está 1.092. Ou seja, vocês podem ver que está bem próximo os valores, 1.100, 1.950. Vou sempre comparar com os valores de importação, né? Para ser uma comparação mais justa. E esse Note e esse Poco M3 Pro vai estar saindo por 800 reais. Eu acho, na minha opinião, uma diferença muito baixa de 150 reais para esses daqui e 300 reais para o Note 10 5G. Eu acho que o Note 10 5G, se você estiver pensando em pegar o Note 10 5G, já vai de Poco M3. Se realmente, ah, outro detalhe, você conseguir adquirir por esse preço de 806 reais. E por que eu falo isso? Pessoal, esse Poco M3 Pro, não sei se foi porque a Poco acabou se distanciando da Xiaomi, né? Acabou meio que virando independente. Tem notícias falando disso daí. Mas eles produziram praticamente o mesmo celular. Vocês podem dar uma olhada aqui nas especificações. É o mesmo processador do Note 10 5G. É a mesma bateria. Não reparem nessa pontuação aqui de AnTuTu, porque desse site ela é meio bugada. Mas vocês podem ver, é o mesmo sensor de câmeras. Não tem nenhuma diferença. Então, assim, se você já estava pensando em pegar o Note 10 5G, eu aconselharia, se você conseguir pegar nesse preço aqui, por 806 reais, o Poco M3 Pro. Porque a principal diferença mesmo seria na questão do design. Fica mais a questão de gosto aí, né? Eu gostei bastante dessa cor preta aqui. Se eu for adquirir, eu vou pegar essa versão. Mas quando você compara com o Note 10, que aí já fica um pouco mais interessante, né? Porque tem essa opção aqui no Brasil. E aí você faz as contas, né? Se compensaria, joga um preço a mais de taxa nesse valor de importação de 950 reais. E o Note 10 tem algumas vantagens, que é a tela AMOLED. O desempenho dos dois, eu acredito que o Note 10 é um pouquinho inferior. Sensores de câmeras, os dois têm praticamente a mesma coisa. É lógico que assim, o desempenho pode ser diferente por conta do processador deles serem diferentes. Mas, os resultados em câmeras, eu fiz já unboxing do Redmi Note 10 aqui no canal. Eu vou deixar o izinho aqui passando. Nesse unboxing eu fiz testes de fotos. Se vocês quiserem dar uma olhada, vocês podem considerar que vai ter resultados bem próximos no Poco M3 Pro e também no Redmi Note 10 5G. Na questão da selfie, aí já fica um pouco diferente, né? A questão da selfie, eu acredito que no M3 Pro seria um pouco superior em relação a fotos noturnas, né? Porque ele tem uma abertura maior. O que daria uma qualidade de fotos, uma entrada de luz um pouquinho superior para o Poco M3. Só que assim, tirando isso, tem a questão da tela, né? Também, tela Super AMOLED. Ah, outro detalhe que eu já ia me esquecendo, né? Que eles têm de diferença. O Note 10, ele tem a presença da grande angular. E eu acho que isso é um fator muito importante. A presença da grande angular, a presença da tela AMOLED. E eu acredito aqui que o ponto de virada que você vai optar para escolher entre o Note 10 e o M3 Pro é a questão de se você joga ou não. O Dimensity 700, ele tem mais ou menos 300 e poucos mil pontos no AnTuTu, como eu disse para vocês. Enquanto o Snapdragon 678, essa pontuação aqui está verdadeira, está mais ou menos entre 260, 280 mil pontos no AnTuTu. Você vai ter uma superioridade no desempenho do M3 Pro. Porém, você vai perder a tela AMOLED, você vai perder também a questão da câmera grande angular, que na minha opinião faz uma diferença. Então, eu acredito que esses são aspectos que fazem a diferença aí para você escolher se você acaba jogando ou não. Tem outra questão da tela de 90 Hz, mas isso eu não tenho muito como afirmar se o M3 Pro vai conseguir elevar a taxa para você conseguir jogar. Na sua navegação, isso não precisa de desempenho, você vai ter uma navegação mais fluida, melhor. Porém, eu não sei se isso é um fator tão relevante assim, frente à tela Super AMOLED, à questão da câmera grande angular. Enfim, acho que vocês conseguiram entender mais ou menos. E uma dica barra conselho que eu posso dar para vocês, se vocês tiverem a condição de gastar R$ 400 a mais, no caso do lançamento do M3 Pro, ou R$ 200 a mais, se você estiver interessado em pegar o Note 10, que está mais ou menos R$ 1.000 lá na China, né? Por R$ 1.200 você consegue adquirir o X3 Pro, que aí você vai ter um desempenho maior, aí você vai ter câmeras também um pouquinho melhores. Eu ainda vou receber meu X3 Pro, aconteceu uns problemas aí, acho que eu vou gravar até um vídeo falando sobre isso. Mas enfim, eu aconselharia você investir um pouco mais, se você tiver, lógico, essa grana aí. Vocês têm que sempre lembrar que tem o risco de ser taxado, praticamente é certeza. Então guardem aí R$ 250, R$ 300. Às vezes eu esqueço de falar isso nos vídeos, porque eu acho que a maioria das pessoas sabem. E a maioria das pessoas sabe, mas tem outras pessoas que não sabem que quando você importa os celulares, você tem praticamente certeza de chance de ser taxado, e a taxa varia mais ou menos de R$ 250 a R$ 300. Se você não for dos estados de Minas Gerais e Rio Grande do Sul e Santa Catarina, se eu não me engano, são esses três estados. Vou deixar o izinho aí do vídeo que eu falo mais a respeito de taxas. Mas enfim, se você tiver as condições, eu indicaria o X3 Pro. Mas enfim, agora que eu já expliquei as principais diferenças, as novidades, você está decidido em pegar o M3 Pro 5G, como é que você vai conseguir pegar por esse valor de R$ 800 na versão de 4 barra 64 GB. Vamos lá pessoal, lembrando mais uma vez, vou deixar esse link aqui embaixo na descrição. A promoção, vocês podem ver, vai começar a meia-noite do PST, que é o horário lá que eles usam como referência. Aqui no Brasil, são 4 horas da manhã do horário de Brasília. Ou seja, no dia 20 de maio, amanhã, às 4 horas da manhã do horário de Brasília, vai ser liberado esse preço aqui. E aí, é só você descer aqui na página, né? Vocês vão ter um desconto de R$ 15, mais R$ 10 com esse código aqui, 10M3 Pro. Detalhe, esse código você tem que digitar exatamente como está escrito aqui, com tudo maiúsculo, 10M3 Pro, tudo junto. E aí você vai conseguir chegar para esse valor de R$ 144. Esse cupom de R$ 15, acredito eu que vai ser um desconto do vendedor. Porque não dá para aplicar dois códigos escritos assim, 10M3 Pro, não dá para você colocar dois ao mesmo tempo na mesma compra. Então, provavelmente, lá no horário das 4 horas da manhã, ele vai liberar esse desconto. E aí, deixa eu entrar aqui no anúncio para vocês darem uma olhada. E eu estou aqui pelo computador, mas no celular é bem parecido, bem próximo aqui das informações do preço, do título do anúncio. Vai ter os cupons disponíveis pela loja, os cupons disponíveis pelo vendedor e também algum desconto que ele vai conseguir fornecer na hora do horário, às 4 horas da manhã. E uma dica que eu sempre passo nesses lançamentos, caso você não consiga aplicar esse cupom aqui, já esteja esgotado. Ou esteja esgotado as unidades, porque também são limitadas essas unidades, né? Eu aconselho sempre vocês a aplicarem o cupom depois de um horário, depois de meia hora, depois de uma hora. Porque amanhã, no dia 20, no decorrer do dia, pode acontecer de repor as unidades do estoque, né? Isso aconteceu no Poco X3 Pro, aconteceu no Poco F3, no lançamento, né? É uma dica que eu sempre dou para vocês e quando acabam essas unidades, sobra, o vendedor repõe uma, duas unidades e aí você tem que ser bem rápido na hora de adquirir. Então sempre passe essa dica, você não conseguiu adquirir de manhã, de madrugada? Tenta ir atualizando a página, vê se o cupom volta a ser aplicável, a unidade volta a ser reestocada, que é bem alta as chances de você conseguir isso. Mas e aí, você ficou interessado no M3 Pro 5G? Diga aqui embaixo no campo dos comentários. Qualquer dúvida também que você ficou a respeito, pode comentar. Eu vou ficando por aqui. Valeu!